As obras de melhoria no abastecimento de água em Capivare de Baixo estão em andamento nos bairros Santo André e Centro. O bairro Vila Paraíso será na sequência, mas um morador reclama que a situação estava no limite. Moram com ele a esposa e quatro crianças e a água faltou por sete dias. Essa semana mesmo as professoras da creche quase suspenderam a aula das crianças porque não tinha água, eles tinham que ir até uma casa da vizinha pegar água que era de poço para poder dar para as crianças. E aí a gente fez várias reclamações, enfim, eles alegam milhões de coisas, mas soluções não há. Aí quando foi agora quinta-feira, aí sim, eram umas dez, onze horas da manhã, a água veio e está até agora se mantendo. Mas só que pode ter certeza, vai não vai estar água de novo. Porque todo final de semana falta água. Seis finais de semana consecutivos que não tem uma gota d'água. A gerente operacional das águas de Capivare de Baixo explica que o que ocorreu em determinado local da Vila Paraíso e que atinge esse morador é que a casa dele está no mesmo nível da caixa d'água. Além de algumas redes estouradas em outros bairros do município, o tempo seco foi outro fator agravante. Eu sei que esse problema já vem de outros anos, não só do período de administração da água de Capivari, mas sim anteriormente. Existe um projeto para a melhoria do abastecimento de lá. Então, a gente está vendo a possibilidade de estar trabalhando, de repente, com um reservatório mais cheio, que teria que ter uma bomba mais forte para aumentar o volume de água para esse reservatório. Ou, de repente, um mini booster para empuxar a água do reservatório para abastecer o bairro. Ou, de repente, até uma nova rede de distribuição de água. Isso a gente está analisando. Mas, assim, para a gente concluir e ver o que seria melhor, seria com a semana que vem, que nós terminamos a obra em Santo André, e vamos estar verificando no Paraíso.